E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai E no vídeo de hoje pessoal, vou estar ensinando a vocês como estar deixando o seu bumerangue lento Eu fiz um vídeo que postei aqui no canal, ensinando a vocês a fazer o bumerangue Mas só que nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o bumerangue e deixar ele lento Porque o bumerangue, na maioria das vezes, sai bem rápido Então já peço a você que deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado Bom pessoal, já estamos aqui no Instagram Aqui no Instagram a gente vai vir aqui em cima e vamos vir em History Aqui em History a gente vai em Câmera Tá pessoal? E aqui como vocês podem ver, já tem a opção aqui pra mim que é a bumerangue Então vou selecionar aqui bumerangue Selecionando bumerangue pessoal, você pode estar adicionando aqui algum efeito no seu bumerangue Olha aqui, tá? Então eu não vou estar deixando nenhum efeito Eu vou estar deixando aqui, é o filtro normal mesmo da minha câmera E vou estar gravando o bumerangue Então olha aqui, ó Diz um e tirei Então vocês podem ver que ficou bem rápido Olha aqui, ó Então ficou bem rápido Pra você pessoal, tá? Diminuindo a velocidade deste bumerangue É muito simples Você vai clicar aqui, ó Nesse Alt Time aqui em cima Ao lado dessas letrinhas do A Ok? Você vai selecionar essa opção E selecionando pessoal, a opção Ele já dá aqui pra gente algumas opções aqui abaixo Olha aqui, ó Então aqui você vai poder estar colocando em câmera lenta Nessa segunda opção Olha aqui, ó Então já ficou Na primeira opção ele ficou rápido Aqui na segunda opção ele já ficou mais lento, ok? Aí é só você salvar ele aqui em cima E você está postando, ok? Então eu vou estar salvando ele aqui Aí você pode salvar, postar, fazer o que bem entender com o seu bumerangue Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês Se eu ajudei de alguma forma Deixe o seu like Inscreva-se no canal Estamos perto já de bater 50 mil inscritos aqui no canal Então é isso, até mais